Música Aí é o casamento de Leonardo, né? Com Flávia Aqui Aqui no bairro de Itapuã, né? Itapuã, Salvador, Bahia O casamento de Flávia com Leonardo A porta que nosso Deus abre Ninguém pode fechar E a porta que nosso Deus abre O que Deus une E o que Deus nos separar Ninguém pode unir Mas Deus está unindo tudo Nas horas certas É assim eu não é Tudo para a honra e a glória do nosso Deus Aqui quem está falando É Oswaldo Soares de Souza Para a TV Pequiri Muré Canal 10 1.2 Programa Simões Filho no ar Aplausos Aplausos Aplausos